que o homem, ele foi perseguido e ainda foi executado a tiros. O caso aconteceu na madrugada de hoje, é, é. Isso foi em frente a um clube que fica na Avenida João 23, na região leste da capital Terezina. Você observa aí, por volta das 3, 3h30, 4h da manhã, o nosso repórter Ponto 50 estava lá, porque afinal de contas, ele não dorme para não perder a notícia. Esse rapaz aí seria então a vítima, a pessoa que foi morta. Os detalhes você acompanha agora, na primeira história de hoje, aqui do Balanço Geral Maneia. Decola comigo, balança! Zona Leste de Terezina, que BR 343, madrugada já desta quarta-feira, o homicídio registrado. Aqui, um homem identificado como João Alexandre Neto, mais conhecido como Jão Jão da Trezentos, foi executado com alguns disparos de arma de fogo. O modo desoperante da situação ainda é parcialmente desconhecido. Um segurança aqui de uma empresa teria informado aos militares do 8º Batalhão que se encontram aqui no local, realizando o isolamento e também o levantamento preliminar desta ocorrência, que um carro ainda não identificado, mas de cor branca, teria perseguido, interceptado o Jão Jão aqui no decorrer da BR. É possível observar aqui na cena do crime marcações realizadas com alguns tijolos que dão indicativo de munições de uma pistola que teria sido utilizada. Cápsulas deflagradas no chão, pelo menos 4 cápsulas deflagradas, dando indicativo que aqui neste ponto inicial, aonde se encontra este cone, teriam começado a efetuar os disparos contra o João Alexandre. mais ou menos 10 metros a 15 metros de distância, ele teria caído. E mais à frente, pelo menos 30 metros à frente, já num outro portão aqui deste clube, a moto do João João, que não foi levada. Os policiais já conseguiram confirmar que nenhum dos seus objetos foi subtraído. nem a sua moto, carteira, nem mesmo o seu celular. Aqui, agora, os profissionais da delegacia de homicídios, assim também como o Instituto de Criminalística, já se encontram no local, levantando maiores informações em relação a este crime, envolvendo este homem executado nesta madrugada, primeiras horas da manhã, já era quarta-feira, aqui na BR 343. Segundo os relatos de um dos agentes que se encontrou no local, foi possível observar que havia uma bala alojada na cabeça aqui deste homem, que já se encontra em óbito, em meio à BR 343, em frente a um clube localizado na zona leste de Terezinha. E a mais uma, que você acompanha pelas redes sociais, o Repórter Ponto 50, para a TV Anteira 10. Muito obrigado, Ponto 50. A gente fica aí, então, aguardando todo o trabalho e investigação da polícia, para saber o que de fato teria acontecido. O cara foi perseguido, o cara foi executado com um tiro na cabeça. Bom, vamos aguardar para saber o que de fato realmente aconteceu, viu? pediu. Obrigado.